Eu gosto muito da ideia de utopia freiriana, que diz que a utopia, ela é uma busca. Funciona mais ou menos assim. Você percebe a realidade e aí você inicia um processo de buscar novas realidades, uma realidade projetada, um sonho. Olá, meu nome é Franciele, eu tenho 25 anos. E quando eu era pequena, eu passava grande parte do meu tempo sonhando em como seria ser uma astronauta. E aí, quando eu abria os olhos, eu estava em Sertãozinho. Para quem não conhece, Sertãozinho é uma cidade de mais ou menos 120 mil habitantes no interior de São Paulo. E é conhecido basicamente por duas coisas ali naquela região, cana e empresa. Só isso. Apesar disso, a escola era para mim o lugar que alimentava os meus sonhos. E foi na terceira série que eu tive o primeiro contato com um tipo de Olimpíada. Foi a Olimpíada de Astronomia. Eu não ganhei nenhuma premiação, mas eu fiquei encantada. E eu decidi que eu queria estudar para isso. Com a ajuda de uma professora e de uma bibliotecária na escola, eu comecei a estudar especificamente para essa Olimpíada. E na quarta série, que curiosamente foi até onde meus avós estudaram, eu consegui a minha primeira medalha, uma medalha de ouro. Ela foi muito importante, porque ela abriu para mim várias possibilidades. Inclusive, eu ganhei uma bolsa de estudos em uma escola particular. Eu preciso contextualizar para vocês entenderem qual a importância dessa escola na minha vida. A escola onde eu estudava, a Escolinha Municipal, lá onde eu fiz a Olimpíada, era uma escola muito boa, realmente muito boa. Mas o ano era 2003. Em 2003, não se tinha tanto acesso à informação como se tem hoje. E faculdade, não, era coisa de pobre. Então, quando eu entrei nessa escola particular, foi quando eu comecei a cogitar em fazer uma faculdade. Eu aprendi muito lá. Comecei a sonhar com várias coisas. Mas, olha, a realidade, ela também bate na porta. E quando eu tinha 13 anos, minha família estava passando por um momento muito conturbado. Os meus pais largaram. Minha mãe precisou ir embora. Meu pai também seguiu a vida dele. E eu fiquei com meus avós. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu tinha 13 anos. Mas eu fui adoecendo, adoecendo. Entrei numa depressão bem profunda. E quando eu fui entrar no ensino médio, aos 15 anos, eu me afastei da escola. Eu parei de estudar. Bom, com o apoio dos meus amigos, dos meus familiares, e também de alguns ex-professores, eu busquei tratamento. Melhorei e voltei a estudar. Foi um processo bem difícil. Confesso. Confesso. na minha casa era a USP. E foi ela que eu fiz. Em 2012, eu entrei na USP para cursar a Baixarelada em Matemática Aplicada no Negócio. A USP era um lugar incrível, cheio de possibilidades. Eu estava deslumbrada. Eu nunca tinha conhecido um lugar com tantas pessoas inteligentes juntas. Mas o ambiente acadêmico também pode ser muito ruim. Bom, era um ambiente extremamente preconceituoso. E eu sentia todo dia que eu precisava me reafirmar. Me reafirmar para mim, me reafirmar para as outras pessoas. Bom, a forma que eu arranjei de me reafirmar foi participar de tudo. Monitoria, pesquisa. Bom, em 2013, eu recebi uma bolsa do governo e fui para o intercâmbio. Através da faculdade. Fiquei um ano na Itália. Foi a primeira vez que eu andei de avião. A oportunidade de vivenciar essa experiência foi, inclusive, a primeira chance que eu tive de estar mais perto do céu. Literalmente. E aí eu estava muito satisfeita. Eu achei, tipo, ah, eu já fiz tudo. Olha onde eu cheguei. Eu saí lá da periferia de Sertãozinho. Eu estou aqui. Mas, bom, eu voltei para terminar minha faculdade e recebi uma proposta de estágio num banco, em São Paulo. E quando eu recebi essa proposta, eu travei. E foi a primeira vez que isso tinha me acontecido. Não, eu não estava doente dessa vez. Eu simplesmente travei. Eu não sabia o que fazer. Era um estágio bom, com um salário ótimo, que eu nunca tinha pensado na vida, e eu não conseguia responder. E eu percebi que eu tinha travado porque não tinha ninguém parecido comigo nesse espaço. Quando eu digo parecido comigo, eu não digo assim exatamente parecido comigo. Mas era um ambiente com poucas mulheres, com poucas pessoas negras, com poucas pessoas vindas da periferia. Toda a minha trajetória foi cercada de pessoas que me incentivaram a sonhar e me mostraram como alcançar esse sonho. E eu senti que eu queria ser exatamente esse tipo de pessoa. Eu não fui astronauta. Eu escolhi ser professora. Eu ingressei numa rede de formação de lideranças, o Ensina Brasil. Essa rede compartilha comigo o sonho de que um dia todas as crianças vão ter uma educação de qualidade. Eu não fui astronauta. Não dessas que pisam na Lua. Eu sou professora dessas que pisam na sala. e olho para cada aluno como uma potência. Entendo e aceito e quero esse dever de fazer com que ele sonhe mais alto. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos